Oi, 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 tudo bem gente? Hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e nesse vídeo, gente, sério, eu fiquei assim, impactada porque eu fiquei sabendo esses dias, esse truque, esse truque não, esse aplicativo que eu vou mostrar pra vocês e eu tô assim, de boca aberta porque, mano, 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 gente, eu vou ensinar pra vocês como ver mensagens apagadas do WhatsApp e tipo, quando você tá começando o seu crush lá de boas aí ele coloca alguma coisa e apaga e você fica curioso, querendo saber, então, menina, acabou essa sua curiosidade porque eu vou te ensinar vou te ensinar, não, vou te mostrar um aplicativo que tem como ver todas as mensagens apagadas que o seu crush ou qualquer pessoa manda pra você e apaga então é isso, gente, vamos logo, se vocês gostarem desse vídeo, lembrem de dar o seu joinha e se inscrever no meu canal e se você já conhece, já conhecia esse aplicativo, deixa aqui nos comentários, tá bom? e é isso, vamos lá Oi, gente, vamos lá, eu vou fazer, eu vou usar o celular da minha mãe de exemplo, tá bom? e tá, meu nome é Marcos e estou conversando com a minha crush, que sou eu, Lorena aí eu vou mandar mensagem pro meu crush Oi aí tá, oi aí essa pessoa resolve dizer que ama essa outra pessoa que ele tá falando, que no caso sou eu eu te amo eu te amo aí ele manda oi, eu te amo só que aí ele se arrepende desse eu te amo porque não, ela não tá pronta ainda e nem eu tô pronto pra dizer que amo ela aí a pessoa vai lá e apaga a mensagem apagou a mensagem, tá vendo? Oi, eu te amo aí eu recebo essa mensagem vou no meu WhatsApp aqui, ó Oi aí apagou a mensagem a pessoa apaga a mensagem e você fica assim o que será que ela escreveu? porque você fica curioso querendo saber o que a pessoa escreveu mas mal sabia que você tem um aplicativo que dá pra ver mensagens apagadas aí você vai vir neste aplicativo aqui aí vai tá aqui, ó vai tá isso aqui e aí eu cliquei no errado aí você vai clicar nesse, mãe, aqui, ó aí vai tá aqui, ó o oi que ele disse eu te amo essa mensagem foi apagada, tá vendo? mostra que ele falou e vocês podem olhar a hora, olha onze e dezesseis, onze e dezesseis, ó e a hora desse celular, onze e dezesseis essa mensagem foi apagada mano, funciona demais eu vou mandar outra coisa vou mandar você é linda você é linda e vou apagar apagar a mensagem aí eu vou receber esta mensagem apagada de novo dá um ranço dessa pessoa mas mal sabe ele que eu tenho um aplicativo aí vem aqui peraí, sai daqui, né preciso atualizar aqui olha você é linda essa mensagem foi apagada ai gente isso é muito bom viu? mano, esse aplicativo mostra tudo e é isso, gente abuse do aplicativo se a pessoa tá mandando coisa pra você você está curioso querendo saber baixa esse aplicativo que você vai saber tudo, tá bom? então é isso gente, esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado sério, eu tô assim, gente sério, funciona é tudo real e o mais pressionante é que tipo, eu vim compartilhar isso com vocês e eu tô ferrada por quê? porque eu sou a louca eu sou o ranço que manda mensagem e apaga eu faço muito isso então se essa pessoa que eu converso ela vê o meu vídeo e vê esse aplicativo eu tô lascada mas é isso um beijo pra todos vocês e eu queria mandar um beijo pro Gabriel, tá bom? um beijo, Gabriel e é isso até o próximo vídeo e... é isso tchau